Ô, Silvano, o achado macabro ontem, né? Lá do Marco Zero. Ah, rapaz, que coisa aquilo dali, né? Cabeça pra fora, corpo pra dentro. Exatamente. E queimado, né? Queimado. Vamos ver a história? Você estava com raiva. Vamos ver a história? Vamos ver. Aperte o play, meu filho. O corpo foi encontrado carbonizado e decapitado dentro do Marco Zero. Com ele, não foi localizado nenhum documento. Tenente Baldam, a polícia esteve no local. Exato. A polícia deu atendimento a essa ocorrência, né? Encontrou no local um indivíduo, um corpo carbonizado e decapitado, sem identificação no momento. Foram acionados os órgãos de praxe, a criminalística, a polícia civil, pra fazer o levantamento do local. Só que até o momento, nenhuma informação complementar. Ao que tudo indica, é o corpo de um homem. A princípio, aparenta ser o corpo de um homem. Se alguém tiver alguma informação, pode denunciar a polícia ou dar essa informação de forma anônima, né? Exato. Ali é um local em que, comumente, usuários de entorpecentes frequentam e caminho, né? É um local até ermo pra população que passa ali, é próximo do shopping, é movimentado. Há as proximidades, mas aquele local, a princípio, não há grande circulação de pessoas. Então, a gente solicita que se alguém tenha visto alguma coisa diferente, que repasse a polícia militar, a polícia civil, pra poder chegar à elucidação desse crime aí, essa barbárie que aconteceu ali no Marco Zero. Olha, a Tênis de Baldam falou tudo, uma barbárie, né? Sete horas e trinta e um minutos, uma barbárie que aconteceu, né, Silvana? Pelo amor de Deus, que cena terrível. E o que impressiona, numa região central, uma região central... Na frente de um shopping que modificou toda aquela região, mas o Marco Zero, sabe o que eu falo, Silvana? Desculpe, o Marco Zero é o Marco do Tráfico ainda? Muita gente não sabe. O Marco de Usuários de Drogas ainda? O Marco Zero é o ponto zero, onde os pioneiros chegaram aqui e fizeram o primeiro acampamento antes de começar a cidade. A primeira barraca. A primeira barraca, exatamente. E era pra ser um lugar preservado. E até algum tempo atrás, era um lugar que eles preservaram ali, da forma que sempre foi, né? Tinha até um senhor que cuidava caseiro. Mas depois... Aquela mata é aquela que começou aqui em Londrina. Isso. Mas depois foi abandonada, completamente abandonada, e virou um ponto de tráfico. Ali tem uma viela, pra quem desce da Teodoro Vitorelli. Rapaz, eu já fui em quantos lugares de achado de corpo ali, pelo amor de Deus. E ali muita gente usando drogas. Tem aquela vielinha lá, né? É, aquela viela. Tira a paz. Então tem que ser feito um projeto de reurbanização, abrir aquilo dali, fazer uma praça, colocar a guarda municipal, pra que as pessoas... Põe uma guarda lá dentro. Isso. Revitaliza o local. Revitaliza. Revitaliza, exatamente. Você falou a palavra certa. Revitaliza, pô. Quantas cidades não tem um parque como esse na área central? Coloca umas calçadinhas, umas calçadas, uma guarda municipal no meio, aquele troço todo, né? Pra dar um upgrade, né? Pronto, as pessoas vão passear, vão na... Agora não, infelizmente, tá abandonado. E aí vira ponto do quê? Tráfico. E de homicídio, né? E homicídios. E coisas como essa, praticamente na área central de Londrina e um histórico da cidade de Londrina, que é o Marco Zero. E até agora o corpo não foi identificado? Entrei em contato com o Instituto Médico Legal, Silvana, e até agora nada, só através do DNA pra saber. Daí vai lá o exame pra Curitiba, depois volta, aquele troço todo. Se alguém tem algum parente desaparecido, né? Infelizmente teve essa situação. O homem acabou sendo queimado e decapitado ali no Marco Zero.